E o negócio é o seguinte, viu? Eu vim aqui aprender com o vovó do reggae o melhor que o reggae tem, viu? Vamos lá, olha ali, olha lá. Como é que é aquela dancinha aí? Pra trás, pra trás, pra trás, como é? É assim, é? Como é, vovó? Pra trás, pra trás. Ah, entendi. Vem me dar um abraço aqui, que você é figura. Oi, cansei, viu? Ih, o reggae não para, o reggae não para, o reggae não para. Uhul! O reggae não para! Uhul! Não pode parar, vovó do reggae está na área! Você é reggae, era há quanto tempo? No Pelourinho, tocava repique no Lodum, saí diretora do bloco Comanche, Há 46 anos, e decidi com o churrego. Você conheceu o Bob? Chegou até no Rio de Janeiro. Não veio pra cá, não foi? Não, com Chico Buarque, deu aquele problema que jogou bola, teve o problema no pé. Antes da pandemia, eu encontrava a senhora no Pelourinho. A senhora está toda pra voltar, né? Tô voltando, que eu faço a igreja, eu sou messiânico, eu faço altar. A senhora curte Edson Lomis? Claro! O filho dele tá tocando aqui todo sábado. A senhora vai? Vou, sim. Ele bota as melhores do pai dele. No campo de batalha chega a morte! Quem me ensina a dançar reggae é a Bob Marley. Porque eu olho no meu jeitinho mesmo, não sei se tá bonito ou se tá feio. Eu sei que eu gosto só aí. E quando eu tô feliz é quando eu tô no reggae. Só aí, cara. Na pandemia, a senhora com toda essa alegria, com toda essa disposição, naquele processo pesado, como é que a senhora fez? Eu comecei a rezar. Graças a Deus, tomei três vacinas. Eu, graças a Deus, consegui me aposentar. Ela tá reformando a casa, vai bater uma laje na casa dela e quando bater a laje, vamos lá comer o feijão. Feijão, com certeza. Você é merecedor da minha vitória. Quando você estreou no 4, eu 4 horas da manhã estou acordada. Que legal. Poxa, você é demais. Quem não sabe dançar reggae, quando chega no reggae, como é a dancinha simplesinha, assim como é. Ó. Assim. Na manha. Na manha, né? Tô vendo pelas beiradinhas. Assim, ó. Ó. E pra quem já é habilitado, pra quem sabe realmente dançar, como é. Alô, galera de Catu. Vocês conhecem o babó do reggae? E é esse aí, viu? Tem quantos filhos? Eu só tenho uma filha única, um neto único, que se chama Márcio Jorge. Manda um alô pra Márcio Jorge aí, pra filha. Tô mandando um alô pra minha filha, a Neila Paula e Márcio Jorge, o amor da minha vida, meu neto. E o que que é o reggae? Me atrai, me atrai aqui, ó. O reggae é aqui, ó. Não é vida dos outros, não é fofoca, não é desejar mais nada, isso aqui, ó. O reggae te atrai. Há quanto tempo tem que só ter esse cabelo desse jeito? 24 anos, na idade? 24 anos. Na minha igreja, 24 anos. Que legal. É. E como é o... Agora, quando a senhora chega no reggae e a senhora joga o cabelo assim, é sinal de respeito, né? A comunidade toda vem, vovó, ó, eu... Tenho que... Tenho que fazer assim, falo com o aqui, vou lá, represento outro, cumprimento o outro, venho. Aí, pronto, eu não aguento. Chego no salão, digo, agora é minha hora. Como é, como é, como é, como é, como é? Como é que você chega? Olha como é que ela chega no salão, como é que ela chega no salão. E a gente vai fazer um carnaval. Que Deus te proteja, ele dê muita paz, muita saúde, bateu a laje, o feijão. Agradecendo a Jorge Araújo, esse homem não tem uma palavra pra ele, que ele seja sempre a pessoa que ele é. Ô, Glória. Ele é lido de audiência. Tamo junto. E ele, Jesus Cristo, está no caminhão dele. Se prepara que você vai comer o feijão. E dá um recado pra você que tá em casa, viu? O mais importante da vida... Estresse, largue o corpo e danse reggae. Não procure problema. Não procure problema. Não brigue, não mate, não morra. Não procure estresse, danse reggae, relaxe, goste. Arr!